Mais ou menos esse é o meu ramando, é o rapaz da copade Está assim meu pobre coração, batendo tão forte Parece que está em pleno abismo dessa morte Tocando alto Meu coração batendo assim Meu coração batendo forte Parece que vai chegar a morte, caralho O ciúme fez eu ficar tão louco Daqui a pouco Não sei se eu vou morrer Daqui a pouco Eu não sei se eu vou morrer Eu não sei se eu vou morrer Ele tem que aprender a sofrer Meu coração batendo forte Meu coração batendo forte Meu coração batendo forte Meu coração batendo forte Eu não sei se eu vou morrer